Música Encontrei! É que eu encontrei! Encontrei 100 Quiles! Encontrei um bano! Vamos mandar um barulhinho Encontrei no farol Só escutei o barulhinho Viminamos Kano 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 kelen Sol kernel Sol kernel Não, cara, não. Não é, japa? Só na Espanha? Só na Espanha? Essa cesta vai ser muito louca. Uh, o áudio! Ah, vou fazer o radar. Vou fazer o radar, caralho! Dá porra de um radar aqui, caralho! O bonde vai chegar no Scooby-Dog, Scooby-Dog. Scooby-Dog! E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. O perigo de acelerar na rua está aí. O perigo de acelerar na rua está aí. O perigo de acelerar na rua está aí. O perigo de acelerar. O perigo de acelerar. O perigo de acelerar na rua está aí. O perigo de acelerar. O perigo de acelerar na rua está aí. O perigo de acelerar. 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 Se inscreva. Vai que vai! Já tô pegando as mães de bater marcha com ela. Ei, fui ensinar o Zé Ruelo o que quer fazer o sinal. É só pegar o jeito, vai embora. É só pegar o jeito, vai embora. É só pegar o jeito. É só pegar o jeito. É só pegar o jeito. Vamos lá. Vamos lá.